Ouvido, o excelentíssimo senhor reitor, o professor Francisco da Chávez de Souza Meirelles, para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Em nome da professora Gracete, eu cumprimento os membros da mesa, aos familiares, as autoridades civis, militares, religiosas, aqui presentes, sintam-se todos bem-vindos a esta solenidade. É a primeira que o SESEM está realizando aqui no polo de São Domingos, e daqui a pouco virão outras e outras. Se bem entendemos a colocação do professor Garibaldi, ele coloca um número específico de pessoas que já foram formadas aqui no polo, e nós temos aqui apenas um número, digamos assim, representativo. Como eu ouvi a colega dizer, a Maria da Cruz, né, que fez o ditado popular das fritas do coração para que pudesse acontecer esse evento. Eu, inicialmente, vou apenas lembrar, até para vocês passarem essa mensagem para os colegas, que o ato da solenidade de relação, ele não é opcional. Ele não é uma coisa que eu, ah, eu vou fazer e, ou então eu faço. Deixa por isso ele. Porque tem a previsão da assinatura do livro de atos para que você possa usufruir de todos os seus direitos e prerrogativas, como diz a palavra autógrafa, inerência à condição de graduado. Então, foi antecipado a entrega dos documentos, mas nós temos essa pendência, sim, com os que não estão aqui hoje com a colação do grau. E nós vamos, como eu dizia aqui a pouco, para a Cacete, nós vamos fazer uma campanha para ir conversar com eles, atrás deles, para que eles venham aqui também para este espaço, e a gente possa realizar essa solenidade. Nós temos uma outra turma que está concluindo agora, final de semana que vem, e podemos até organizar uma solenidade já junto com eles. Mas quero dizer a vocês, que corajosamente estão aqui, a todos que se empenharam de maneira, assim, firme, para que este evento acontecesse, que esta solenidade da instituição, ela não é opcional para todos os outros. Nós vamos ter que chamá-los para integrar o grupo de colação de grau vindouro daqui para frente. Eu só gostaria que vocês transmitissem aos familiares que estão aqui presentes, aos padrinhos, que é um papel super importante dos padrinhos, de estar incentivando os alunos ou os formandos a participarem deste ato público, onde o representante do Saladíssimo Prefeito aqui recebe do município essas pessoas que daqui a pouco serão graduados. É pessoas com um nível de formação para produzir novos formandos. Então, o Sessena se sente hoje um dever cumprido. Há um representante da regional, o Presidente Dutra. Nós também temos um trabalho lá em Presidente Dutra, hoje eu estive lá. e daqui a pouco terão uma colação. Lá também já tivemos outros, a professora aqui presente, o pastor, para dizer que o nosso trabalho, ele é um trabalho que só encerra quando de fato o aluno faz o processo de colação. Os oradores que aqui me precederam já falaram dessa importância. E a gente sempre diz que o desafio de passar os quatro anos lá na sala, ele é apenas uma preparação para o que vai começar a partir de hoje. Porque a partir de hoje, você não vai ter somente as experiências preparadas e distribuídas em forma de emendas e conteúdos programáticos numa sala de aula. A partir de hoje, vocês vão ter uma realidade. E às vezes eu estou citando esse fato, nas minhas colocações, porque vocês vão ter acesso a uma realidade um pouquinho mais agressiva do que o ambiente na sala de aula. Alunos que às vezes até expandam professores. Mas o nosso país tomou a medida. Vamos adotar um bônus, uma bônus de insalubridade para o professor. Vamos dar um adicional no salário do professor, para que ele aguente a pacadaria na sala de aula. Por que a gente não tenta corrigir a causa? Vamos cortar o bolso do pai que não vai na escola. Vamos lá nessa escola, para não perder o bolso de insalubridade. O bolso de insalubridade. Então, tem um tipo da forma paliativa de tentar resolver um problema social que todos enxergam, mas que não está sendo tomada as providências. Nós temos uma sociedade exalada pelo sentido da violência, do uso desenfreado dos enforpecentes, gerando pessoas desequilibradas, delinquentes. Isso não está acontecendo nem só nos grandes centros, não. Infelizmente, acontece também nas pequenas cidades no interior do nosso estado. Então, essa realidade, que a partir de hoje, e que vocês já têm esse contato, lógico, que vocês vão começar a ajudar, a retirar esses jovens, essas pessoas que são, digamos assim, predispostas a viver nessa condição. E eu sempre digo que o papel fundamental do pedagogo não é mais aquele lá da Grécia Antiga, que levava a criança até o professor e depois levava para casa. O pedagogo era tido assim como aquele... o serviçal mesmo. Leva o aluno para o mestre e do mestre para casa. Esse sentido da painé, da pedagogia, hoje ele está totalmente transformado. A responsabilidade do pedagogo hoje é exatamente tirar essa criança do estado de ignorância para o estado de sabedoria. Se fosse uma linguagem teológica, tirar do estado de pecado para o estado de graça. É uma profissão, como diz o nosso secretário aqui, é uma profissão mãe de todas as outras, mas que não é valorizada. Recentemente eu ouvi uma reportagem que a profissão de professor em um desses países, não sei se é dos Balcas, é colocada em cima do próprio imperador. E no Brasil, abaixo, sei lá de que, né, não tem esse reconhecimento profissional. Mas a mensagem, o trabalho realizado aqui no Polo, pelo professor Gaspi, o trabalho realizado pela professora Gassieti, sua família, a credibilidade que vocês deram na instituição, no trabalho que a instituição vem desenvolvendo. Esse ano, o SESEMA faz 15 anos de existência, não é 15 dias, já são mais de 4 gerações de pessoas formadas. Então, hoje nós viemos a esse município que tão bem nos recebeu, que tão bem nos hospede, que tão bem nos acolhe, também agradecer, agradecer a família de vocês, agradecer a todos os envolvidos envolvidos neste evento e dizer que sem esse volto de credibilidade, o SESEMA não podia caminhar. Então, eu gostaria de fazer esse apelo que vocês conversem com os colegas de vocês, que vocês expliquem para eles a razão de ser neste momento e que nós vamos estar lutando também para que mais eventos como esse aconteçam aqui no Polo. Inclusive, neste ano, nós gostaríamos que, se for possível, realizar mais uma apelação agráulica no município. Muito obrigado. O orador da turma, o formando Francisco Alves Oliveira, que irá proteger a sua palavra. É com imensa alegria que estamos aqui reunidos para que juntos possamos festejar a conquista da nossa formatura. queria ser poeta e transformar em versos e transformar em versos a satisfação que este momento nos traz. Não foi uma conquista fácil. No SESEMA, não tivemos professores, mas pessoas que acreditaram em nossa capacidade e que durante nossa trajetória nos ajudaram a superar cada obstáculo. Nos foram impostos muitos desafios permeados por incertezas e verdades, mas que afinal nos serviram de grandes ensinamentos. Quero dizer, em meu nome e em nome de todos os alunos do curso de pedagogia, nosso reconhecimento aos professores que mesmo sabendo das nossas dificuldades souberam nos dar o acesso preciso, pois poucos são as profissões que exigem tanto de um profissional como a arte de ensinar. E sabemos também que muitas vezes o conhecimento parece não surgir, mas que for importante para cada um. pois contribuiu de forma significativa para o nosso crescimento por meio de ensinamento e nos sobraram uma postura séria, honesta e ética. Obrigado. Concedo a palavra a formanda juramentista Elisângela Silva Vittal do curso de pedagogia para proferir o juramento. Convidamos em nome do reitor para que todos de pé, braços direito estendidos em reverência à mesa de honra, repetirem em uníssono cada frase emitida pela aluna juramentista do texto oficial do juramento. Prometo o exercício de minha profissão enfrentar os desafios que a educação me propõe. enfrentar os desafios que a educação me propõe. Dentro e fora da escola dentro e fora da escola com criatividade perseverança e competência com criatividade perseverança e competência buscando novos caminhos para o processo educacional buscando novos caminhos para o processo educacional prometo trabalhar por uma educação prometo trabalhar por uma educação para a responsabilidade social ética e política participando profissionalmente da construção do homem íntegro da humanidade e da pátria assim prometo Obrigada Concedo a palavra a formanda juramentista Marcela Silva Santos do curso de pedagogia para proferir o juramento de ensino religioso juro cumprir os preceitos de responsabilidade e honestidade que caracteriza o perfeito exercício da profissão do ensino religioso bem como incentivar o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem a próxima sorte em nossos países em nossos cérebros assim assiste